Hoje eu preparei uma palestra para tentar compartilhar com vocês, talvez a questão que eu não trabalho 100% do tempo nela, mas acho que se eu tivesse que escolher uma questão, um problema para resolver na minha vida, para dar uma resposta definitiva, ia ser esse problema que eu vou discutir com vocês hoje, ou pelo menos um caso particular dele que eu vou focar, mas trata-se de soluções algébricas de equações diferenciais polinomiais. O que é isso? O problema é muito simples, o problema é o seguinte, eu vou considerar uma equação diferencial polinomial, variável é x, y, y'', 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 y''. A pergunta geral é se é possível determinar algoritmicamente se todas as soluções de uma equação dada dessa são algébricas. o foco da palestra, na verdade, não vai ser essa equação completamente geral, mas vai ser em equações muito simples do tipo ax, x, y'', 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 y'Redox, y' Videox вижу com a equação linear em y₀. Uma equação desse tipo é uma EDO é uma DOS, que eu estou e pode ser interpretada também como um campo de vetores, as soluções dela vão traçar curvas no plano complexo, vou estar sempre trabalhando a maior parte do tempo sobre C, e aqui estão algumas representações, uma representação desse campo, desse suposto campo no plano, representação real, é claro, e aqui é uma equação que não é exatamente linear em y', mas é cúbica em y', vai ter y' ou mais alguma coisa do tipo. Então é esse problema que eu quero discutir, e é um problema que tem uma história extremamente divertida, e curiosa, e a maior parte da palestra vai ser contando um pouco dessa história. E eu acho que o primeiro resultado realmente forte sobre essa questão é um resultado... Ah, primeiro você tem que preocupar por que se estudar esse problema, então você pode soar erudito e fazer uma citação de Newton, ou pode utilizar o bom humor do Arnold e traduzir a citação do Newton simplesmente como é útil resolver equações diferenciais. Equações diferenciais aparecem na engenharia, em tudo quanto é lugar, e tem seu interesse resolver essas equações. Mas a história começa onde? Deixa eu começar o resultado, o primeiro grande resultado nesse problema em particular, e que eu acho que é o que despertou uma grande atividade no problema, é um artigo desse senhor, que provavelmente vocês devem conhecer, é um senhor chamado Schwartz, em que ele estuda uma equação bastante nobre na matemática, uma equação diferencial de segunda ordem, isso aqui seria um y, duas linhas, vocês podem reclamar e dizer que ela aqui não parece ser polinomial, porque eu estou dividindo por algo, mas eu posso simplesmente multiplicar ela toda por x vezes 1 menos x, e ela vira então polinomial, como eu tinha falado no início, ele simplesmente passou a dividir para que o termo y, duas linhas, seja amônico, não tenha nada vindo com nenhum coeficiente nele, e essa equação foi uma equação introduzida pelo Gauss, que é a chamada equação hipergeométrica de Gauss. Ela por si só já poderia ser o assunto de uma palestra, uma equação que foi estudada por essencialmente todos os matemáticos do século XIX, mas aqui eu quero simplesmente mencionar essa contribuição de Schwartz, em que ele consegue, perceba que essa equação tem dois parâmetros aqui, tem alfa e beta, são parâmetros, ele consegue determinar todos os parâmetros alfa e beta, para os quais toda a solução dessa equação é algébrica. Então, está aqui um pedaço do artigo, tem a lista desses parâmetros possíveis, não estão escritos em função do alfa e beta, mas de outros parâmetros que você deduz a partir deles. Mas esse é um feito, o feito do Schwartz é um feito notável. E fica-se ainda mais impressionante saber que se você considerar qualquer equação, mesmo com o mesmo tipo, mas aqui envolvendo polinômios um pouquinho mais complicados, em particular, se o denominador tiver grau 3 ou mais, o problema não é resolvido ainda hoje. E o Schwartz, ou seja, o problema de dar uma lista completa, o Schwartz consegue resolver esse problema, essencialmente, por ele conseguir colocar geometria na situação. E o que acontece é que um variante básico dessa equação, uma equação diferencial linear, se a gente interpretar ela como uma equação diferencial linear na esfera de Riemann, ela tem três polos, e um conceito básico de equação diferencial linear, que é obtido através da prolongação analítica de uma base de seus sistemas de soluções, é a monodromia. E aqui a gente está tratando de uma monodromia bastante especial, uma representação do grupo fundamental da esfera menos três pontos em GF2, e a partir de soluções de análise dessa monodromia local, ele consegue estabelecer critérios para que todas as soluções sejam algépticas. Então, isso aqui é muito especial do fato de que o grupo fundamental da esfera menos três pontos é gerado por dois elementos. E tem uma geometria, essencialmente o fato de você ter todas as soluções algébricas está relacionado com a existência de certos grupos finitos de automorfismos de P1 que vão acabar fazendo tesselações da esfera. Aqui eu botei um texto, não espero que vocês leiam, mas é o que eu faço questão de fazer propaganda desse artigo, que é um artigo espetacular, belíssimo, sobre equações lineais de segunda ordem com soluções algébricas de Valdassar e Duorque, Duorque da hipótese de rima sobre corpos finitos, e para curvas sobre corpos finitos, e tem esse resultado. Então, é um resultado belíssimo, que dá uma resposta concreta para uma equação nobre, utilizando ideias novas daquele tempo. Então, matemáticos tendem a, quando acontecem esses feitos, e além do que, é importante observar, como eu falei, o Schwartz está trabalhando ali no limite de onde seria razoável esperar ter um resultado daquele tipo, e ele consegue, os matemáticos tendem a generalizar esses problemas. E o problema geral, aquele primeiro problema original que eu falei, de resolver equações, determinar se todas as soluções de uma equação diferencial, polinomial, é algébrica ou não, foi abordado por muita gente. Em particular, foi abordado por Klein, e ele olha para equações de segunda ordem, generalizações naturais do problema que o Schwartz considerou, agora não mais buscando uma lista explícita, mas sim de um critério para poder apresentar, para poder descrever todas essas soluções diferenciais lineares, com todas as soluções algébricas. Então, ele gasta umas três ou quatro páginas para resolver esse problema, nesse livro também que é belíssimo, Lectures on the Cosaidron, e depois do Klein, ainda veio muita gente boa, muita gente trabalhar nesse problema, é claro que aqui a gente está considerando equações lineares de segunda ordem, que você pode pensar também como uma equação linear de posto 2, tem um truque para você levar uma na outra, e ficou o problema, começaram a atacar o problema geral, equações lineares de posto qualquer, e houve uma atividade incrível. Então, você tem trabalhos de Fuchs, Jordan, Poincaré, Boulanger, Pepin, Frobinhos, Ralfen, e muita gente que está na história da matemática, que a gente já ouviu, vê o nome toda hora nos nossos livros textos, que a gente trabalha nesse problema. Por exemplo, o trabalho do Jordan sobre o problema, que essencialmente inicia muito da teoria de grupos, e prova, apesar de ser um problema sobre equações diferenciais, prova propriedades de subgrupos finitos, de GLN, e coisas do tipo. Envolve muita matemática, toda essa questão, apesar do problema parecer um problema, indianualmente, só de equações diferenciais. E o que acontece é que, no final do século XIX, os matemáticos consideravam o problema para equações diferenciais lineares, está certo? Então, em que o espaço de soluções, dado duas soluções, uma combinação linear das soluções, também a solução, consideravam o problema completamente resolvido. Então, esse é o final do século XIX. Bom, problema resolvido, o que os matemáticos fazem? Vamos ver o próximo caso. É claro que, da maneira que eu enunciei, era uma coisa absurdamente geral. Então, o próximo caso é justamente aquele que eu expressei, que o nível de complexidade é equações do tipo x, y, 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 mais b, x, y. Note que, apesar de ser linear em y, isso aqui não é linear em geral. Não estou, isso aqui pode ser polinômio de qualquer grau em y, então. Os matemáticos vão para isso. E a matemática no século XIX funcionava não exatamente como funciona hoje. Não sou grande especialista em história da matemática, mas era relativamente comum as sociedades matemáticas estabelecerem prêmios para trabalhos que abordassem questões específicas. Então, por exemplo, em 1890, a Academia de Ciência de Paris propõe um grande prêmio de ciência em que o assunto era aperfeiçoar em um ponto importante a teoria de equações diferenciais de primeira ordem do primeiro grau. Justamente equações diferenciais do tipo que eu acabei de escrever no slide anterior. Então, aqui está a lista dos vencedores desse prêmio. Foram dois, um vencedor, o Paul Payneve, que está falando quanto ele ganhou na época, 3 mil francos. É instrutivo vocês procurarem no Google o que era 3 mil francos em 1890. E o Léon Thon, que também recebeu uma menção honrosa. Bom, eu não achei isso, essa informação, lendo toda a lista de prêmios da Academia de Ciência de Paris. Então, aqui está a foto do Paul Payneve. Não consegui achar uma foto do Thon, mas tem uma menção. Isso aqui é uma edição nova do livro. Eu encontrei informação sobre isso e depois fui procurar num artigo, num artigo que é bastante importante sobre essas questões, que fala, olha, aqui, ele menciona esse prêmio. São duas memórias, foram recompensadas, Paul Payneve, fazendo menção justamente a esse trabalho. e esse artigo é um artigo de um outro matemático muito conhecido, o Poincaré, que ele estudou exatamente aquele problema, exatamente para equações desse tipo. A x y vezes y' mais b x y igual a 0. Então, ele começa, para reconhecer se uma equação diferencial de primeira ordem e de primeiro grau é algebricamente integrável, basta encontrar uma cota superior para o grau da integral primeira e depois fazer cálculos puramente algébricos e aí continua. Então, você tem que entender que ele não está tirando esse problema do ar, ele está começando a trabalhar nesse problema frente aos problemas, ao sucesso dos matemáticos nos problemas para equação diferenciais lineares. para ter uma ideia do que Poincaré mostrava, ele assume que todas as singularidades da equação diferencial têm um certo tipo especial e ele obtém uma cota explícita para o grau da solução algébrica geral. Na linguagem moderna de foliações, ele assume que todas as singularidades são centros ou radiais, centros são coisas desse tipo, e radiais são coisas desse tipo. Ele consegue fazer essa cota, então está aqui a parte do enunciado do teorema. É divertidíssimo ler esses artigos do Poincaré, que é quase que uma conversa com o leitor, então você não vai ver, não vai encontrar lá o teorema e o enunciado depois, então você tem que ler o texto para ver o que ele está provando, então essa é a parte que ele está fazendo. E ele faz também, utiliza, ele sobe nos ombros de Darbu e do Ralfen para poder mostrar os resultados. Não desenvolve todas as técnicas que utiliza, mas utiliza os trabalhos anteriores, tanto do Darbu quanto do Ralfen. Bom, esse artigo teve uma influência muito grande na pesquisa recente de foliações, justamente por aquele parágrafo inicial em que ele diz que é suficiente, mas não necessário, limitar o grau da solução geral, porque Servo e Lins Neto chamam esse problema de limitar o grau de curvas em variantes por foliações do plano projetivo em função do grau da foliação e do tipo de singularidade de problema de Poincaré, essencialmente por conta daquele parágrafo inicial do artigo do Poincaré. e isso foi nos anos 90, início dos anos 90, e o que seguiu foi muita atividade sobre o problema. Essa palestra eu dei um tempo atrás, eu não tive tempo de revisar ela completamente, então está um pouco datado de resultados positivos, a história não para aqui. Tem contribuições do Servo com Lins Neto, Carnice Brunella, Campilho, Carnice Olivares, Esteves Kleiman, sei que o Cleto olhou problemas parecidos e o Aron também olhou para problemas parecidos, tem uma contribuição agora do Hamid com a Cláudia Lini, então é uma área muito ativa, mas que não é exatamente o mesmo problema do início da palestra, esse é um problema diferente, mas que recebeu muita atenção e inclusive tem, apesar dos resultados positivos, o Alcides no início dos anos 2000 mostrou que com a formulação ingênua esse problema não tem solução na verdade, ele conseguiu construir uma série de equações diferenciais que você não consegue distinguir elas pelo comportamento em torno das singularidades, onde há um conjunto denso e enumerável de parâmetros nessa família com folhações com todas as folhas algébricas e um conjunto denso e não enumerável onde a folha genérica não é algébrica. Mais tarde, esse exemplo foi interpretado pelo Adolfo Guiô e Michael McQuillan independentemente e viram que esses exemplos na verdade são conscientes de folhações lineares em superfícies abelianas por grupos finitos e essencialmente o que a gente está vendo o que o Alcides exibe em P2 são encarnações de ações diferenciais em variedades abelianas. Há uma coisa que é interessante também que eu não coloquei aqui é que esses mesmos exemplos foram estudados também por Abel inclusive antes do Pancarrê e obtém resultados não em P2 mas na superfície abeliana equivalentes aos resultados do Alcides esse fato de ter um conjunto densa numerável comparamos com soluções algébricas e outro não. Isso está relacionado a multiplicação complexa em curvas elípticas e esse artigo do Abel que faz isso é um dos primeiros artigos tem autores historiadores da matemática que dizem que é o primeiro artigo onde multiplicação complexa em curvas elípticas é posta em evidência. Mas eu falei isso de propósito o Pancarrê continuou a trabalhar porque achava que o problema para equações diferenciais lineares estava resolvido mas a verdade é que o caso de equações diferenciais lineares não estava resolvido. Século XX resultados importantes como aqueles foram revisitados e matemáticos entenderam que o problema não estava resolvido. O que os clássicos faziam era um processo de redução do problema para um problema supostamente mais simples. Eles conseguiam reduzir o problema de decidir se todas as soluções de uma equação diferencial de posto arbitrário são algébricas ao problema de reduzir se todas as soluções de uma equação diferencial linear de posto 1 com coeficientes algébricos então esse sujeito aqui vai pertencer ao fecho algébrico de CX são algébricas. Esse aqui é o fecho algébrico. Ou seja, o que a gente está considerando é uma equação desse tipo definido numa curva que não tem mais gênero zero não é mais uma esfera. Então acho que tem esse livro também que é uma pélula onde o Hard explica vários métodos para você integrar explicitamente funções de uma variável e ele acaba analisando um problema que é essencialmente equivalente ao que a gente está interessado e ele como bom analista chega num ponto em que diz que não existe razão para assumir que um método para resolver o problema para a equação diferencial desse tipo problema de decidir se todas as soluções são algébricas ou não você consegue resolver frequações desse tipo. Tem inclusive artigos posteriores acho que da década de 30 em que matemáticos chegam a pensar ou se perguntar se esse problema era decidível ou não no sentido de Goebbels poderia ser uma afirmação que não é decidível mas o que acontece a gente pode formular esse problema em linguagem moderna e o que a gente tem envolvido aqui é uma conexão holomorfa e um fibrado linear sobre uma curva projetiva e você quer saber se as seções planas dessa conexão são algébricas e o problema de resolver algoritmicamente esse é um fibrado linear como tem uma conexão holomorfa ele tem grau zero então ele é associado a um divisor de grau zero e para resolver esse problema o que a gente precisa é ser capaz de limitar a ordem desse divisor na jacobiana de x então isso é um ponto num grupo naturalmente associado em x e você quer dar ou bem o divisor tem grau infinito ou bem tem uma cota a priori para a ordem desse divisor em função do corpo em que ele está definido da expressão dele e realmente o sentimento você lendo hard lendo esses trabalhos é que chegou nesse ponto os analistas da época entenderam que esse problema era insolúvel os métodos da análise não parecem ser razoáveis não parecem ser suficientes para atacar esse problema mas o que acontece é que o problema esperou um pouquinho mas em 1969 foi resolvido foi resolvido por esse senhor chamado Hirsch acho que nessa época ele trabalhava na iniciativa privada não sei se era IBM não sei exatamente onde era Microsoft não era mas eu acho que era uma empresa e ele faz ele dá uma solução para esse problema certo e a solução ela vem não vem da análise ela vem da teoria dos números na verdade é um negócio espetacular ele mostrou como decidir algoritmicamente se todas as soluções são algébricas ou não via um processo de redução da questão a característica positiva pegava uma equação desse tipo associava o divisor daquele coisa reduzia o divisor a dois primos suficientemente gerais mas não precisam em cada uma das reduções ele conseguia limitar a ordem na jacobiana tomando o menor múltiplo comum dessas ordens é uma ordem é uma cota superior para a ordem característica zero é um negócio espetacular eu aprendi sobre esse artigo naquele artigo do Baldassari do Ork que eu mencionei então quem tiver interessado eu recomendo realmente é o Baldassari do Ork para poder entender esse ciclo de décadas e esse tipo de resultado esse tipo de abordagem abre inclusive uma nova perspectiva se você está preocupado nesse problema de decidir se é algébrico ou não parece ser relevante estudar o problema em característica positiva e inclusive tem uma conjectura famosa até hoje em aberta de Grotendick-Kett que dá um critério para decidir se é uma equação diferencial linear ou seja y' igual a x vezes y onde isso aqui agora é uma matriz matriz com coeficientes em cx dá para dar um critério se isso tem solução todas as soluções são algébricas ou não via o comportamento da redução módulo primos dessa equação diferentes primos com um conjunto suficientemente grande de primos mas isso é uma outra história e uma outra abordagem para esse problema que novamente curiosos recomendo Baldassari Duarte e o que eu queria então é um pouco essa história desse problema e o que eu queria compartilhar aqui com vocês é algumas possíveis alguns resultados que eu obtive nessa questão para aquelas equações de y' igual a mais a xy y' mais b xy igual a zero que fazem parte de um não sei se é um pouco pretencioso chamar de programa mas são dois dois resultados que eu obtive dois trabalhos que eu fiz recentemente não muito recentemente mas nos últimos anos mas que tem faz parte de um esforço que eu que eu executo já há alguns anos para tentar entender e avançar nessas duas nessa questão então o que eu estou olhando já começando a traduzir para a linguagem aqui está tudo formulado em termos de foliações então se eu começo com uma equação desse tipo isso vai me definir uma foliação em P2 certo? e eu vou transformar meu problema todo e as soluções nessa espécie de dicionário é quase que só uma outra terminologia para tratar o mesmo objeto vira um folhe e todas as folhas algébricas isso é um dos resultados que o Pong Carrey menciona do Darbu é equivalente à existência de integral primeira racional uma função racional constante ao longo de todas as soluções né e a que eu queria começar a explicar aqui é um pouco dessa a minha maneira de ver o problema claro que baseado uma maneira que foi construída em cima um pouco da história dele então o que eu gostaria de ver era olhar para todas as folhações folhações em P2 ela tem um invariante básico que é o grau então esse aqui é o espaço de folhação de grau D e o que eu gostaria de entender num primeiro momento acho que para abordar o problema a primeira coisa seria tentar descrever de forma mais concreta o fecho de Zarisch do conjunto das folhações em que todas as folhas são gépticas ou seja o conjunto das folhações que admitem integral primeira racional e para fazer isso para formular a conjectura é natural você estudar o tipo de integral primeira que as folhações possuem como você está estudando teoria de corpos você tem vários tipos de extensão de corpos possíveis aqui na teoria de folhações você também tem então você tem o corpo de funções racionais de P2 que é onde vivem as folhações e você pode estudar as tensões desse corpo de diferentes naturezas pode estudar as tensões algébricas mas pode estudar também as tensões transcendentes onde o transcendente por sua vez satisfaz alguma equação diferencial então esse é o domínio da álgebra diferencial e a extensões naturais das folhações para a integral primeira são folhações que são chamadas transversalmente euclidianas que podem ser estendidas para transversalmente afins e que podem ainda ser estendidas transversalmente projetivas em termos dos corpos de funções eu acho que é mais fácil explicar desse jeito as folhações que tem algebricamente integrada são aquelas que tem integral primeira as folhações que são transversalmente euclidianas você estende o corpo das funções racionais adicionando primitivas de formas racionais fechadas transversalmente afim você também estende esse corpo adicionando log primitivas de formas diferenciais fechadas então você faz a exponenciação de uma primitiva e transversalmente projetiva é o tipo mais geral de todos antes de entrar no mundo completamente selvagem onde você adiciona soluções de equações diferenciais lineares arbitrárias na teoria de álgebra diferencial essas são chamadas extensões de Picard VCO então a conjectura que eu fiz junto com Roberto Svaldi no artigo é que se eu considerar dentro do espaço de folhações de P2 todas as folhações algebricamente integráveis o fecho de zaris que vai cair nessas folhações que tem integrais primeiras numa extensão de Picard VCO como eu falei isso foi construído essa conjectura foi construída lendo os clássicos então esse outro livro que se vocês tiverem a chance de colocar a mão e folhear façam lições sobre a teoria analítica de equações diferenciais profecer a Estocolmo feitas em Estocolmo sob a invitação do rei da Suécia e Noruega ou seja isso era o PNV ministrando um curso sobre equações diferenciais os últimos resultados as últimas as últimas novidades para o rei da Suécia e Noruega e o curioso é que esse livro a gente tem ele na biblioteca do INPO ele é todo manuscrito eu queria saber quem escreveu eu não sei se foi o PNV eu acho que sim mas tem aqui um pedaço relevante essa letrinha que vocês vão encontrar o livro todo caligrafado e o que ele fala é o seguinte eu adiciono que não podemos esperar resolver de uma só com um só golpe o problema que consiste a limitar o grau de uma solução algébrica de uma equação daquele tipo o enunciado que a gente deve buscar é o seguinte saber reconhecer se a integral geral da equação tal dada é algébrica ou reduzir a equação a quadraturas nesse último caso a questão se tornará reconhecer se uma certa integral abeliana de primeira ou terceira espécie possui períodos dois dois ou um períodos que é linearmente independente então essa proposta é justamente nessa nesse espírito então essencialmente você pode reduzir a quadratura seriam transversalmente afins mas eu sei que não é não é verdade o festival de jornalismo não está aqui é uma coisa um pouquinho mais geral mas que reduz o problema esse problema que aparece aqui reduz o problema o problema para equações diferenciais lineares que já está resolvido graças aos esforços do século XIX e do resultado fabuloso do RIS de 1969 uma disceção a conjectura não sei resolver ela em geral mas é uma outra abordagem também é tentar entender essas classes de foliações e uma coisa que eu fiz recentemente com o Gael Cousin e o Alcídio Lins Neto é estudar justamente essas foliações transversalmente afins que são aquelas que admitem integral primeira liuviliana mas infelizmente assumindo que ela não possui a integral primeira racional então nesse caso a gente é capaz de mostrar a existência de curvas algébricas em variantes de um grau relativamente baixo não mais do que 12 vezes o grau menos 1 tá certo esse resultado bom já está já está aceito para publicação mas não está publicado ainda quem tiver curioso pode procurar ele no archive que vai encontrar e ele se baseia num teorema de estrutura de foliações transversalmente afins que eu fiz anteriormente com o Gael com o Gael Cousin e esse teorema de estrutura divide ou reparte o problema em dois casos essencialmente um caso é que são as pullback de foliações de ricat essencialmente isso aqui são equações diferenciais lineares disfarçadas ou quociente finito de formas racionais fechadas nessa situação o que a gente utiliza a estuda é um pouco de variantes birracionais da foliação para poder construir essa curva de grau pequeno e nesse outro caso a gente faz um resultado um pouco diferente mas mostrando a existência de seções do fibrado de potências do fibrado canônico utilizando diferenciais simétricas logarítmicas na verdade esse problema a gente consegue fazer a redução a um problema completamente elementar para vocês terem ideia do tipo de questão que pode aparecer em um problema desse e que é esse resultado aqui um resultado de teoria dos números elementar então vamos pegar um inteiro maior ou igual que dois e eu vou pegar o fi um subconjunto do conjunto das raízes primitivas mésimas da unidade se esse conjunto pm pode ser escrito como a união de junta de fi e do inverso de fi então um pode ser escrito como o produto de n elementos de fi então um vai pertencer a fi n para algum n menor ou igual que 6 está certo bom eu confesso que a gente conseguiu saber que tinha que resolver esse problema então eu e o Gael fizemos um monte de coisa então a gente começou a mostrar a gente sabia mostrar quando o n era primo sabia mostrar em vários casos quando o n era produto de dois primos sabia mostrar em vários casos particulares e aí a gente decidiu usar uma técnica moderna de demonstração técnica moderna de demonstração é você formula bem seu problema e coloca no mess overflow então a gente botou essa questão no mess overflow incrível em um par de dias apareceu uma prova assim espetacular não sei se vocês vão conseguir ver aqui mas quem quiser pode consultar o mess overflow um senhor chamado David Spire que deu uma prova assim elegantíssima do que a gente precisava era depois só questão de fazer algumas adaptações muito bem em outra infelizmente o resultado que eu estou mencionando aqui ele não engloba as folhações que eu quero estudar as folhações algebricamente integráveis então como hipótese apesar do meu objetivo é um critério para decidir se é uma folhação algebricamente integrável ou não nesse teorema eu coloco como hipótese que eu não estou considerando uma folhação algebricamente integrável contraditório mas o que a gente faz no artigo em que a gente coloca aquela conjectura junto com Roberto Esvaldi a gente consegue essencialmente no caso em que eu estou considerando fibrações em que o tipo analítico varia a gente consegue um grau uma cota para o grau da curva quase que uma piada a cota 42 2,2G menos 2 fatorial ao quadrado vezes 7 ao quadrado quase que uma piada mas o ponto não é o valor em si obviamente ele não é não é sharp mas é o fato de existir uma cota mas para curvas para folhações algebricamente integráveis em que eu sei a priori que o gênero é limitado é claro que eu gostaria era um resultado desse tipo em que não aparecesse o gênero mas se sem aparecer o gênero a gente sabe que é falso os exemplos do Alcides mostram que o gênero tem que aparecer se não aparecer dá problema e que para fibrações isotriviais de gênero 1 também dá problema que é o caso dos exemplos do Alcides esse teorema também ele envolve algumas técnicas de geometria birracional para ser demonstrado quero entrar muito em detalhe mas a parte chave é limitar multiplicidade de componentes irredutíveis das fibras dessa integral primeira que apareceria aqui e utilizar a teorema de anulamento geração efetiva de séries de juntas lineares e usar o básico da teoria birracional de folhações e como corolário desse teorema a gente consegue dar uma resposta parcial não é a conjectura mas em vez de considerar as folhações que tem integral primeira sem mais nenhum adjetivo a gente considera as folhações que tem integral primeira com fibra geral de gênero menor igual que gê e então sob essas hipóteses a gente consegue descrever o fecho de zarisque não descrever o fecho de zarisque mas mostrar que o fecho de zarisque é formado por folhações que são muito próximo das folhações das equações diferenciais lineares do início da palestra é claro que uma vez que você chega aqui num segundo passo seria utilizar a aritmética para poder decidir ou não mas primeiro tem que tirar essa hipótese essa condição aqui no gê mas a gente não sabe fazer isso ainda o que a gente faz é utilizar o teorema A e na verdade a gente introduz um novo invariante birracional para folhações nesse trabalho que é diferente dos invariantes birracionais clássicos que se comportam melhores em família do que os invariantes birracional clássicos e permite fazer esse estudo inclusive como corolário também tem uma classificação a classificação das folhações em termos da dimensão de quadária que é o que eu estou chamando de invariante birracional clássico era conhecida e aqui eu estou comparando nessa tabela a classificação com a classificação que a gente obtém em termos do que a gente chama de dimensão adjunta então é isso dos resultados que eu queria contar contar um pouquinho contar um pouco da história do problema contar como que a leitura a minha leitura particular da história desse problema me levou a esse tipo de questão que eu consegui não responder com todo sucesso os dois resultados tem hipóteses no primeiro nesse sobre integrares primeiras eu estou limitando o gênero claro que eu não gostaria e no outro eu estou assumindo que não tem integral primeira mas ainda assim eu acho que são resultados que tem algum interesse indicam que essa questão apesar de ser aparentemente difícil não é completamente sem esperança como eu falei se eu pudesse escolher um problema para resolver seria esse mesmo no caso de particular de foliações em P2 eu acho que eu não vou parar de pensar então eu espero continuar pensando nele se tiver gente interessada em pensar também toda ajuda bem-vinda muito bem era isso que eu tinha para falar então eu acho que